Cadê a Jura de Amor Hoje tá fazendo um mês que não me fala nada Tô cansado de tanto ligar, mandar mensagem sem resposta É sério isso que não vai voltar, ao menos me ligar de volta Eu tava com os meus pés no chão e você bagunçou o meu coração Foi feito chuva de verão, me deixou de cara com a ilusão Eu te entreguei todo o meu amor pra nada Abri mão de tudo por nós dois pra nada Era pra sempre você falou que nada Foi nada, foi nada Eu te entreguei todo o meu amor pra nada Abri mão de tudo por nós dois pra nada Era pra sempre você falou que nada Foi nada Foi nada Cadê a Jura de Amor Feitas embaixo do chuveiro Cadê o brinco que sempre esquece Na fronha do meu travesseiro Cadê a sua sandália 36 Espalhada pela casa Cadê você, anjo, tá fazendo mês que não me fala nada Não, eu tô cansado de tanto ligar, mandar mensagem sem resposta É sério isso que não vai voltar, ao menos me ligar de volta Eu tava com os meus pés no chão Eu tava com os meus pés no chão E você bagunçou o meu coração Foi feito chuva de verão, me deixou de cara com a ilusão Eu te entreguei todo o meu amor pra nada Abri mão de tudo por nós dois pra nada Era pra sempre você falou que nada Foi nada Eu te entreguei todo o meu amor pra nada Pra nada Abri mão de tudo por nós dois pra nada Era pra sempre você falou que nada Foi nada Foi nada